E aí galera, aqui o Capilano Sesma, esse conhecido como XPC Mania. Eu vou mostrar pra vocês como você usar o seu cabo HDMI, mais o seu Home Theater, juntos. Geralmente não tem como, porque o cabo divide com o oponente, não permite por causa dessa parte aqui de baixo, do cabo, se atrapalha pra colocar o HDMI por baixo. Aí, o que a pessoa faz? A pessoa compra o kit oficial, que vem o HDMI, mais o cabo AV, que seria duas entradas pra esses cabos aqui, um vermelho e um branco. Eu descobri uma forma de você não precisar comprar esse kit, se eu usar o seu HDMI normal, com seu Home Theater, ou seu aparelho de áudio, seja lá som, qualquer coisa. Muito simples, uma forma mais barata, é você comprando um cabo parecido com esse aqui, com esse vermelho e branco. Cabo 2 mais 2 RCA, e dá pra ser, vai ser assim mais ou menos, quer ver? Vai pegar esses dois cabos aqui, um vermelho e um branco. Uma ponta você liga na entrada auxiliar do seu Home Theater, e a outra ponta você liga na sua televisão LCD, de plasma, tanto faz. O HDMI, você não precisa mais ligar o componente, você deixa aí de fora, você liga o HDMI do videogame na TV, e vai... E esse daqui, igual eu expliquei, no Home Theater e na TV. Depois você vai configurar no seu Home Theater, pra ser entrada auxiliar, e na TV você deixa normal, o... Aí você vai ter a imagem de melhor qualidade HDMI, e mais o áudio 5.1 do seu Home Theater, que você vai usar de uma maneira mais fácil, mais econômica, mais barata. Vou ver se dá, quer ver? A gente também compra o Home Theater, chega em casa, na hora de ligar, sai áudio só em duas caixas. Isso é muito simples de arrumar, você vai apertar equalizador, EQ, no seu Home Theater, vai apertar equalizador e vai mudar. São várias configurações, depende da marca e do modelo. Aí vai ter samba, rock, aí você deixa lá do jeito que você quiser. Até de filme, música, normal, virtual, aí você é coisa. No meu caso aqui é o Home Theater da LG. Aí você configura a coisa. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui, deixa eu só pausar. Aí galera, ó. Aqui no meu caso é o Home Theater, ó, da LG. Você vai fazer isso aqui, ó. Você pega teu controle, ó. Teu botão EQ, mais ou menos aqui, ó. Você vai apertar aqui, ó. Aqui é pra você configurar se tua caixa só sair, só em duas caixinhas, ó. Como se fosse 2.1. Você mexe aqui, quer ver, ó. Vou deixar aqui normal, quer ver. Play Move, que é o que eu costumo usar em jogos. E aqui, ó, você vai clicar em Setup. Aqui, ó. Perto do Power. Aqui você muda, ó. Deixa eu ver, não tá rindo, porra. Ah, não, é função. Desculpa, desculpa. Função. Aqui você muda, ó. Function. Aqui, ó. Bem no cantinho, ó. Você usa função. Aqui tá, ó. DVD, CD, USB, AUX. AUX seria auxiliar pra você ligar no aparelho de som. Bom, então é só isso, galera, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar o cabo, ó. Rapidão. Aí, galera, ó. Aqui eu tô usando a HDMI, ó. Ligado aqui na lateral da minha TV. Você pode usar. E aqui é o cabo, ó. Vai ser dois cabos desses, ó. Aqui, ó. Ligado uma. Esses dois aqui na TV. E os outros dois no home theater, que não dá pra mostrar, porque tá apertado na parede aqui. Aí você usa esse aqui, ó. E pronto. E usa teu HDMI junto. Vai tá preparado pra você coisar. Aqui, ó. Tem umas configurações aí bem legais pra mexer. Deixa eu pegar o controle aqui. Câmera tá balangando aqui, ó lá. Você tá aqui, ó. No HDMI você tem outras opções, ó. Níveis de referência. Você escolhe aqui. O que você quiser. Não for do seu gosto. Você vai testando aí pra você ver qual fica melhor. Espaço de cor. Eu deixei automático. Ó lá. Selecionar automaticamente RGB. Ou nosso ICBCR. Com base nas recomendações de HDMI para resolução e o tipo de conteúdo. Aqui tem outras opções. Daí você deixa... Eu deixo automático. Mas você vê aí qual que fica melhor. Pesquisa na internet pra ver sobre essas coisas. Não tem muita informação agora pra passar pra vocês, mas... Tá passando mais ou menos. É mais ou menos isso aí, galera, ó. Se eu usar o HDMI e o negócio junto, ó. Você faz aqui. Porque eu também, eu sou assim, ó. Meto na internet pra saber. Agora se eu não... Se eu não achar, eu mesmo. Eu mesmo corro atrás. Eu vou lá e faço vídeo. E já era, filho. Pode ficar que nem bobo lá, não, ué. Se você não sabe de alguma coisa, vai pesquisar, ué. Seja onde lá for. Eu faço isso. Como ninguém... Ninguém sabia disso. Pelo menos eu acho, né. Algumas pessoas não tentou isso. É isso daí, galera. Ó, o cabo... Esse cabo que você liga, que tem duas pontas, vermelho e branco. Você pode achar aí no mercado. Qualquer loja aí de... De... Como que fala? De... Essas lojas de assistência técnica de televisão. Você acha... Por menos de 10 reais, eu acho, cara. O cabo HDMI, você acha esses baratinhos mesmo? 30 real, 20, sei lá. Isso é muito caro. Se você comprar o kit oficial, que tá aí por volta de 50, 100 reais. Muito mais caro. E essa é a maneira mais fácil pra quem... Quem não... É, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu não mostrei muita imagem aqui. Vou ver se eu coloco o jogo aí pra vocês verem.